E aí 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 O carro está se aproximando É melhor seguir Mas o contrato de busca por suprimentos Os tios chegando na área Olho no céu Algo da caçada identificado Enterra ele Algo da caçada derrubado Atirador avistado Algo da caçada identificado Dá um jeito nele Tudo bem pessoal Vamos trabalhar Ainda Ainda Algo da caçada vai tomar no c**o alto da caçada derrubado, muito bem a vitória da nossa cota do mundo, ainda é absurdo não tem nada a ver com a brilha, oh miseria os tios chegando na área, olho no c**o, o tempo está acabando, vai para a área marcada eu matei o outro lá em cima vamos lá, vamos pegar ele vou aqui por cima tem um cara aqui, hein estou aqui, estou aqui, estou aqui, se ele subir pega ele, pega ele, está nas costas, está de costas, pega ele, pega ele é isso, vem, vem, vem boa, deu a equipe de nada mano, eu nem vi, é só a verdade tem que prestar atenção, pô aparece bem na sua tela ai, eu nem vi, no meio da pandemia joga, 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 diga vai entrar alguém, hein você está com o sensor? não não deixa eu ver aqui, da cover ai contrato completo, pagamento foi autorizado caixa de armamento aliada chegando é assim que se joga a caixa caixa de armamento aliada chegando vai lá ninguém não vai dar quer comprar a caixa de munição lá caixa chegando, nova zona segura localizada vande inimigo acima estou precisando entre aspas, já acabam as balas bom, inicialmente parece que vai fechar por... tem aqui eu vou pegar nessas armas aqui pegou a arma aí não, Gui, é aqui ó calma, já coloquei as nossas as nossas é essas armas aqui é uma bosta é nova já sumiu até as armas daqui não mexe no meu celular você é a mais chata do mundo, hein tem que ficar aqui tem que ficar aqui campeando tem que ficar aqui campeando por que que tá deurado ali? porque eu fiz o contrato ah, eu tenho um reanim gratuito aqui é, você morreu, cara, te matou a primeira vez né É, você morreu Não, você tinha morrido aqui, pô Aí eu matei o cara lá em cima É, você é ruim? Não, tá doido, eu morri ali na porta E a outra vez que você morreu ali Eu matei o cara lá em cima, onde você tava Não, morri só uma Só se foi o outro cara que tava aqui com nós E aí, deu o que, meu jovem? É, você quer rushar ou vamos esperar pra ver pra onde vai fechar a safe? É, vamos esperar, tá fechando já Já chegando Já vai dar promoção, hein Ó Vamos pegar Por que esse dinheiro aí você compra um ataque aéreo Comprou alguma coisa aí, um absorvente, sei lá Comprou um tampa Isso A nossa equipe tá na zona segura Eu tenho caixa de blindagem, hein Ó, tem cara ali, hein Em cima da prisão É, um só aparentemente Quarenta e nove metros Vamos lá então Vou, 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 vamos por aí pela torre aqui, ó Então vai pela torre, eu vou por aqui Aí você quer tirar da gente pra lavar e nós vamos Vamos subir aqui Nossa, essa casa aqui ninguém luteou, mano Estou escutando até os barulhos das caixas aqui Tá ali, né Derrubei Matei Caiu o outro, caiu o outro Lá em cima da prisão Na caixa Me deu uma snipada Já mandei um Manda, manda em cima da prisão que tem um cara lá Me deu uma snipada Aviso Ataque aéreo de precisão a caminho Tava em cima da prisão aí Sumiu, ó Tem mais um aqui, se quiser Marcando o item Ó, tem aqui Derrubei Derrubou? Acabou de cair um cara lá Não, derrubei nada Ele tá mais ou menos aqui, né Peraí que eu vou fazer um esquema aqui, peraí 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 Vou jogar esse ataque aéreo aqui Senão a gente vai perder o outro que tá aqui embaixo Aqui é atacante 3, alto e claro Ataque iminente Derrubou Derrubou Derrubou, invade, 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 invade Pode subir Pode subir, derrubou Por que eu tô com você? Deixa eu ver quantos tem Nossa, está tudo aqui embaixo Subindo, subindo Tá reanimando o parceiro por aqui Aí, olha aí Tem a luz de fora Mata esse aí Tem a luz de fora Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora, sai fora Desce, desce, eu vou descendo Pode ficar aí, pode ficar aí Só fica aí na contenção que ele vai descer pra me finalizar Ó, desceu Ó, desceu Peguei, peguei Desceu, desceu 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 Tá descendo Tá descendo Tá descendo Não deixa ele não finalizar não Tá descendo Pode se reanimar aí Já chegando Nova zona segura localizada Alvo matado, pode cuidar Aqui é atacante 3, alto e claro Ataque iminente Derrubou 2 Eu vou derrubar aqui Caralho Equipe iluminada Calma, Léo Coração, meu jovem Mano, é que o cara passa por um botelinho Os cara não me vê, os cara não me vê Deu na hora que eu tô passando colete Eu carregando Tá assim, gente, mano Ó, tem mais um vinho, hein Tem mais um vinho, eu tô sem colete nenhum Tô Tomando um vinho Mata o cara, tem um cara aqui em cima O cara desceu O que me colete tava aqui embaixo Subiu, subiu direto Você tá onde? Tô aqui embaixo Fica aí Tô aqui, tô aqui, tô aqui R$10,00 Tamo quase lá Deixa eu, deixa eu Não, 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 calma, calma Ali dentro tem uma caixa de blindagem, ali ó Aqui, 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 ó Achei blindagem São dois aqui em cima Vamos lá pra casinha, Lê Eu tenho uma aqui embaixo Tem uma aqui embaixo Vou olhar pra casa aí, Léo e talvez tem três aqui dentro volta para não ficar não tô aí com você nosso cara que a gente vai fechar agora em tem mais alguém em cima tem embaixo e derrubou me derrubou faz o colete passa o colete ali passa o colete só passa o colete passa o colete é de boa e nós está de máscara deixa eles deixa eles sai de máscara pode subir e está subindo subindo agora pode me animar pode me animar pode me animar da cidade de B, vamos subir a prisão, hein? Vamos subir a prisão. Vamos subir, vamos subir. Beleza. É nós dois com conta três, hein? Eu já vou pegar a posição, hein? Fui, fui, Alê, fui. Pulei, 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 pulei. Já tô aqui. Matei mais um. Ô, moleque! É, tá vendo? Mas é assim, tem que ser falado, mano. Tem que ser na calma. Tomar no meu suco, vem pra eu. Eu já vejo, mano. Viu, mano? Cara, tô aqui. 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 Que raiva. Tá vendo? Eu não preciso de parceiro nenhum, não, mano. É, tem acho que uns oito, nove. Mano, sim. Aí é vindo, hein? Tá, eu tenho os três coletes aqui. Vou ir atrás de mim, mas eu vou ver o que ela fez. Ai, caralho. Pelo menos eu te matou o cara. É que dá... Não, ó, presta atenção. A primeira vez, o que que aconteceu? Você passou. Na hora que você subiu, eu tava passando o colete. Aí, o que que o cara fez? O cara passou e não me viu, que eu tava bem encostado nas caixinhas, tá ligado? Aí... Eu fui lá e matei o cara de novo. Aí eu falei, caramba, mano. Mas tá bom, você matou o oito, eu matei nove, tá vendo? Jogamos certinho, mano. Vai lá, fi, dez pras quatro, já. E aí